Ricardo Cardoso, que também vem ao Pichu de Beleza, mas só no final de Outubro e início de Novembro. Está confirmado, mas falta realmente essa situação. Esta intervenção dele, na Cova de Amor, é algo que é próximo de mim, tá? A dona não está cá em português. Ah, olá, Mary. É próximo de mim, ok? E pronto, né? Cova de Amor é top! É fudido. Para um branco entrar ali é fudido, bro. Let's go. Ricardo Cardoso visita Cova de Amor. Cova é no festival. Olá, Missal Garvia. Let's go. Depois do Rock in Rio, do RFM Somni, do Melso do Oeste, qual é o festival de verão que toda a gente está à espera? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? O festival da Cova de Amor. Portanto, pessoal, preparem-se para a aventura. Ai, caralho! Eu não sou racista, ok? Mas é um sítio que eu não gosto de entrar, mano. Já passei lá algumas vezes, meu... É pá, mas... Sentim-me bué, 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 deslocado. Nunca me fizeram mal, atenção. Mas sentim-me bué, deslocado. E acredito que seja uma boa comunidade, não é? Não podemos julgar as pessoas assim, mas foda-se. Vá, corta, corta. Então. Ah, eu acho que está muito exagerado. Como assim exagerado? Ah, não estás apropriado para ir para lá. Mas tu não vês as notícias do que se passa lá? Crime no bairro da Cova de Amor. Cova de Amor. Cova de Amor. Cova de Amor na Amadura. Oh, Ricardo, assim não dá. Não dá. Tem que ser outra coisa. Pá, se calhar tens razão. Se calhar tens razão. Então vá, espera aí. Ai, mãe. Vamos a isso então, hein? Muito mais casual. Tirei a camisa. Estamos prontos para a Cova de Amor. Epá, oh, oh, Ricardo. Então, era bem isso que eu queria dizer. Então o que é que era? Ai, ai. Uma pessoa que tem um bocado medo de vir aqui. Faz bem ter medo ou é tudo blá blá blá? Não, não. É tudo blá blá blá. Eu só tenho que ter a noção dos perigos que correm de qualquer lado. Aqui corre mais. Corre mais. Aqui corre. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Mas... Pois, não é? Pois, parece que... Não é? Pronto, não é? Corre. Tem que correr mais para não correr perigo. Tem que correr mais para não correr perigo. Isto é como em qualquer lado. É como em qualquer lado. Mas tem um cuidado. Mais cuidado. Mais cuidado. Mais que em qualquer lado. Mais que em qualquer lado. Mas de resto? De resto, espetacular. Já muito hoje, que é dia de festa. Hoje temos aqui um sítio muito bacana para toda a gente. E as pessoas sabem distinguir se é um foguete ou se é um tiro? Nós aqui do bairro temos plena noção. Sabemos bem. Tenho ouvido treinado. Já temos. Mas as pessoas que vêm de fora, às vezes, ah, olha um foguete. E está um gajo a esver isso no chão. Ah, cada espetada. Como bom espeto. Em termos de coletes, é preciso trazer alguma coisa? Não, isto é um sítio pacífico. Mas se trouxeres um coletezinho para 9 milímetros, para aguentar acima a bolajarda, está-se bem. Está-se bem. Melhor, aconselhas? Aconselho. É um agarrado, não, bruxo? Espera aí. Bacana. Na boa, mesmo. Está bem? Está. Aham. Portanto, isto é a Cova da Moura. Isto é que é a Cova da Moura, rapaz. É isto e muito mais. É a Coedora? É, é a Coedora. É, é a Coedora. Eu consigo perceber. Eu consigo perceber. Consegues perceber. Eu olho aqui e vais te divertir imenso. Percebes? É. Sabes porquê? Porque tenho aqui uma coisa para ti. Não. Está vendo? Porquê? Por isso é que tu te faz divertir, meu irmão. Isto é o passo para a festa? Para a festa. Pensávamos o quê? Isto é só bicho, não. Vá, diverte. Manda cumprimentos ao pessoal, não é? Qualquer coisa dá a dica. Ok, obrigado. O que é engraçado o senhor, cravabelo? Entrada para o festival. Cá vai a mãe! O quê? O quê? Repete lá. Desculpa. Não li bem o que é que escreveste. Desculpa. Podes repetir? Repete? Não. Não. Repete? Alid, Alid, podes repetir? Por cada pessoa de origem africana vais me mandar 5 euros. Ok? Ok? Alid, obrigado, mano. Juro que não está lá à espera, bro. Sendo assim, tudo bem. Zero. Guilherme? Ô, zero. Por que é que tu foi aqui a fazer, mano? Então, venho aqui, vim aqui a passear e aproveitei e vim às compras também. A cova da... Tem que ser para que ia às compras. Isso é coca? Coca. Farinha, puto. Farinha? Sim. Fazia um queque. Só um queque? Sim, toda dieta. Fazia um quequezinho. Eu ia agora lá abaixo ao festival, ao Covm Festival, não sei se queres ir. Queres ir comigo? Acho que eu... Estou maluco, agora vou ao festival. Estou maluco, sabes onde é que vais meter? Então, o que é que tem? O que é que tem? O quê? Vamos lá o quê? E depois assim fazemos o quê? Metemos a picha no ninho de vespas? Acho que não é assim tão perigoso. Agora está a vida. Então vai tu. Vai tu. És o maior asterisco, asterisco, asterisco. Se tiveres telemóvel, vamos ligar, não é? Acho que não é assim... Tchau, pico. Fica bem. Está calor. Ora, vamos contar. Alid, pera aí só um bocadinho. Ora, 5, 10, 15... 7 milhões de euros. Alid! Mano! Patrocinador oficial. É um dos melhores eventos dos bairros sociais. É. Como costuma dizer, os Tugas é Ducatano. É Ducatano. Ducatano. Não Tuga diz que é Ducatano. Só um gajo de 60 anos é que diz que é Ducatano. Como os Tugas de 60 anos é que dizem que é Ducatano. Exatamente. Sinto, 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 sinto. Eu nem percebi nenhuma palavra que saí de Ducatano. Eu também não percebi. Eu também não percebi. É uma grande festa. É uma grande festa. Tu já estás também. Que a puta de moca, mano. Está muito bom, mano. Está muito bom. Muito bom. Que nem que cena. Que nem que cena agora. Desculpa, hein. Estou fugindo da polícia. Não posso aparecer na sua câmera, mano. Muitos meses, muito amor naip de copas. Gosto muito de ti, Dino. O dinheiro é feito de papel. Investe estes 3 euros em árvores e daqui a uns anos tens o 7M. Raxi, obrigado. Tio 3! Pronto, tenho que pôr o Raxi. Foda-se. Ah, Raxi. É o... Já não me esqueci. Estou todo baralhado. Tier 3, Raxi. Muito obrigado, Raxi. Foda-se. Não mereço, meu. Não mereço tanto, meu. Até vou pôr aqui, já. Raxi. Ah, Raxi. Exatamente. Eu lembro-me. Eu sabia que tinha assumido o teu gender de forma incorreta. Só que não sabia se era para menina ou para menina. Peço imensa desculpa. Mas pronto. Tá? És lindo. Beijinho na tua boca, minha querida. Obrigado. Quatro meses. Amo-te. Garbos. Um euro. Já dá para levar com um pênis de 50 centímetros. Au. Sanchin Muxa. Obrigado pelo Prime. Dois meses. Grande amorosa. Grande Sanchin Muxa. As três jogos. Obrigado pelos dois meses. Tu é que és o maior. Nasty. Obrigado por tudo. Grande amigo. Amo-te. Nove meses. És lindo. Estou lá para... Para a polícia. Não, vai, vai. Achas, achas. E fala-me na citada. Não faço prazer. Ok. Então parece que gosta. Faz assim, faz assim, faz assim. Tu não podes aparecer porquê? A espetada é boa. A espetada é boa. Chica del, chica frel, chica frel, cabo frango, monta a mão, cabo frango. Sabes o que é que eu sei que tu és, rapper? Como é que tu sabes? A tua forma está de agarrar o meu microfone. O rapper tem que ser logo a devorar o microfone. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. O meu primeiro videoclip foi gravado aqui mesmo. É sério? Não se preocupe. Happiness. Happiness. Felicidade, amor é o essencial. É como uma flor merece. Água, luz. Só. Tu és o Gustavo Santos aqui. Eu ia dizer isso. O Gustavo Santos da cova da Amor. És o gajo que inspira as pessoas, não é? E agora, a história do gajo que não sabia crioulo na cova da Amor. Vamos, tia, aqui um bocado. Ô, meninas ali, come, bebe, toque manche. É pão bom, é pão bom. É preciso saber um bocadinho de crioulo para se safar aqui? Pá. Convém. Pá, convém, sim. Conce, mano. Não tem nada melhor que ele. Queres que conche? Está gostarilinho, não se pensa e não está duro, não está convivendo. Não se percebe igual, ah? Finalmente. Para também perceberem que este tipo de lugar não tem só aquele gajo que quer festa e farra, tá? Também é estas pessoas que fazem estes pensamentos. E penso que falo por todos. Penso que falo por todos quando digo que a vida colocada pelo prisma que agora nos foi apresentado, talvez não seja aquela coisa tão má. Penso, penso que nos fez a noite. Penso que nos fez a noite. Quero dar um grande bem-aja. Porque realmente, nós às vezes estamos naquela. Gostava de ser mais magro. Gostava de ser mais rico. És lindo. Gostava de ter um trabalho melhor. Mas a verdade é que estas palavras é que inspiram vidas. Não são essas. Não, acho que obrigado pelos cinco meses. Tu é que és lindo, filho de pôde. Como é que eu digo olá? Olá. Tudo direito. Está tudo bem? Tudo direito. Mó gusta. Mó gusta. Quer dizer, esta dica pique não é minha. Como é que eu digo? Quelquus ele é caribó. É cá de bó. É cá de bó. Três meses, asterisco, asterisco, asterisco. Não percebo, porra, dos que os gajos dizem. Liga as legendas. Carneiro, obrigado, manéjo linda. Obrigado pelos três meses. Pelo teu trabalho de prospeção. Para quem não sabe, o carneiro é basicamente o meu olheiro para vídeos do YouTube. Agora anda-se a desleixar um bocado. Vê lá se começas, mas é a trabalhar. Hein, carneiro? Que eu não te pago por isto. Mano, obrigado, a sério, por tudo. Grande abraço. Grande cabelão, mano. Grande abraço ou não? Você pode. Sim. Sim. Foi a melhor conversa em inglês que eu tive até hoje. Boa cena aqui. Espero que estes jogos continuem em grande. Ainda estás aí? Adormeceste agora? Ah? Adormeceste agora? Estás a falar comigo e adormeceste? Não, não. Estou de ficar atento. Estás a ver? Só quero estes para eu tirar um bocadinho de medo e digo, aí a cova de amor, vou morrer. Não, mas tu sabes que isso é a mídia. A mídia é que dá uma má fama que é a nossa zona. Já. Já, já, já. É a média, mano. Eu percebo e concordo. Se vieram ver aqui com os próprios olhos, vão ver que aqui não é compensa. É na boa, já. É na boa. É que é uma boa vibe. Tu estás aqui na boa. Tu estás aqui na boa. Ah, então... Ah, não. Obrigado. E hoje fazer o quê? Está a filmar, caralho? Não me saltaram, que é fixe? Não, ninguém está a saltar aqui. Se alguém está a saltar, diz, olha senhora, eu sou amigo do Kevin. Vou chamar o Kevin e nós desenvolvemos tudo. O pessoal aqui é mais simpático do resto de Lisboa. Estás a subir? O pessoal aqui é mais simpático do que o resto de Lisboa. Vou chamar o Kevin e nós desenvolvemos tudo. Então, pessoal, está tudo bem? Como é que vocês têm passado? Queria aproveitar, aqui nesta paragem aleatória do vídeo, para falar um pouco convosco. Sabem que vocês têm feito as minhas noites e, de facto, estarem aqui comigo é uma ajuda. É uma ajuda. É um auto-repair que eu faço para mim mesmo. Vocês, sendo a minha segunda família, resta agradecer tudo. Por tudo. E para sempre, no meu coração. Há quem diga, estás a encher choriços só para vermos o mamilo da preta? Não, não! Nunca faria isso. Conta até 100 mil. Um... Faz amor comigo? Faz amor comigo? Dois... Me tira logo dessa solidão. Três... Quatro... O sol aqui é mais simpático, o resto de Lisboa. Estão a subir as ruas do sol? Bom dia, boa tarde. As pessoas falam, porque eu tenho amigos meus que dizem assim. Fogo, está a vir de ir à cova, mas tenho aquele receio. Receio do quê? Como um gajo que não conhece, não sei o quê. De morrer. Se calhar é um receio que... Ai, Sara, tu aqui és. Tenho medo que me faças alguma coisa. É? Então vem comigo, tu vais conhecer a cova. Vem comigo, desfoda-se. Tomaram beida fixe, vendem assada beida barato, não sei o quê e como se beida bem. Pois. Estão querido. Exatamente. Deve ser querido. Duas coisas muito rápidas. Primeira, se gostaram do vídeo e quiserem ajudar a este festival, vou deixar o link da página de Facebook deles. E estejam atentos, porque eles todos os anos costumam organizar campanhas de crowdfunding e às vezes uma simples ajuda pode ser fundamental para que este festival continue a existir. Dois, Falta de Chá está de volta. Passou o quê? Dois anos. Não podem esperar dois anos. Vocês também. Eu, Guilherme Duarte, estamos juntos para mais uma temporada de Falta de Chá. Novos episódios semanais aqui no canal. Quem for de Lisboa e quiser aparecer no Music Box este sábado, às 10 da noite, vamos fazer lá uma apresentação do Falta de Chá. Mostrar um sketch em primeira mão. Se quiseres, aparece. Será que já saiu ou não? Não deve ter saído ainda, pois. A Falta de Chá é brutal. Os gajos são bem engraçados, mano. Os gajos são bem engraçados. Vai ser muito bom. Ainda bem. A ganda Ricardo Cardoso, um gajo de 5 estrelas, super acessível. Repito para quem não ouviu no início. O Ricardo Cardoso está confirmado no Pichu de Beleza. Só que ele só pode vir no final de Outubro e início de Novembro. Tendo em conta que haverá um dos fins de semana que eu não estarei disponível para fazer o Pichu de Beleza. Espero que não seja só nesse que ele está disponível. Depois vamos ver. Portanto, é uma das pessoas que eu tenho muita curiosidade em trazer. E em fazer bué das cenas. E em pinar. Portanto, acho que sim. Acho que vai ser bué da nice. Bué bacanes. Bué da porres. E pronto. Já não temos mais vídeos para ver. Quero agradecer. Foi extremo possível. Um grande abraço. Fiquem bem. Até amanhã. E vamos dar grande arreide. Tchau pessoal. Grande beijinho. Estou a brincar. Ainda é cedo. Estou a brincar. É cedo, guys. Calma, bro. Calma pessoal. Calma, mano. Calma, calma. Calma, bro. Calma, bro. Olha a Raichi. Olha a Raichi. What the fuck? Raichi. Olha a tuta. O machado é o... É o Snorlax? Para de atacar a Barbie, filho da puta. Como é que eu mudo o meu? Eu criei o do machado. Alguém sabe como é que eu mudo? Talvez o avatar pensa foi burro. Feito como uma escrita. Feito como vida. Avatar nome. Avatar... Não, Pikachu. Pikachu. Ah, quem é um Pikachu? Ah. Quanto pessoal queria espaço. Houve a nova do Oli. Saiu ontem. É pá, eu não sou muito de react a sons. Fiz do NTS porque é meu amigo, mano. Pessoal, eu quero agradecer toda a gente que está a dar cenas no Patreon. Eu ainda não tenho a cena...